Vamos lá O pessoal vai entrar Vou arrumar aqui o padrista Eu tinha virado tudo lá, agora tem que esperar um pouco Não tem, não tem que esperar olá pessoal seja bem vindo aí como mais uma live é só dar um interno do negócio é do outro lado Não sei se... Não pode fazer isso, tá? Ei, por favor. Oi? Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado. Qual que é o mouse aí? Caralho, passei um mouse. Eu nem pego o mouse. Vou ver pra vocês verem. Vou segurar aqui. Tchau. Tchau, tchau. olá pessoal só vou aguardar o pessoal chegar aqui a gente já começa a live tá eu tá ouvindo bem o áudio eu tinha pegado e criado uma abrido uma live pelo computador aí na hora que eu cheguei a abrir aqui pela pelo aparelho celular aqui não eu não consegui eu não consegui abrir pelo celular eu criei uma live nova tá bom eu tenho que esperar o pessoal chegar aí pessoal de repente vai entrar no outro link não vai conseguir acessar só mudar aqui o youtube e desktop tá aparecendo é então o computador aparece né ele aparece mas pelo celular não aparece não sei porquê o vídeo é o vídeo é boa noite boa noite luzia fonseca seja bem vindo a nossa lágrima vou ter que compartilhe repetindo o som aqui vou ter que mandar o link da live pessoal eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo secante para gente começar então vamos lá pessoal vou pôr aqui óleo secante um pouquinho eita põe até muito opa um pouquinho terebentina esse banho aqui coloquei demais hein aí vamos começar vamos começar Só vou aguardar, pessoal, para o pessoal chegar aí, para a gente começar. Vou ter que compartilhar ali. 17.11. Só vou compartilhar aqui, pessoal, rapidão. Tá bom? Tem mais gente chegando. Pessoal. Beatriz, Pissaia. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Obrigado, Beatriz. Luzia Fonseca. Pessoal, eu vou conectando. Não sei se está ao vivo. Deixa eu ver qual Wi-Fi que eu estou conectado. Não está certo. Boa noite a você e a todos, presente. Luiz Carlos Chagas, Beatriz Pissaia. Então vamos lá, pessoal. Então vamos ir começando aí. Nós vamos trabalhar aí com... Fazer uma paisagem, um pôr do sol. Tá bom? As cores mais... Eu vou pegar aqui. Amarelo indiano. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho um amarelo indiano aqui. Vou pegar um amarelo indiano para a gente... Tem esse aqui também que é legal, Carmin. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer um esboço aqui. Vou pegar um... Cadê o... Chil de Grampardo? É 94. Aqui, ó. Esse aqui é o 94. Dá para ver bem lá, né? Dá. Isso aí. 94. Peguei um pincelzinho pequeno, pessoal. Vou fazer um... Um desenho aqui bem... Um esboço bem simples, tá? Sem muito detalhe. Só arrumar o fio aqui que está pegando. Para a gente começar aqui, então. Ernesto Simões. Sucesso. Tenha uma ótima live. Obrigado. Ulisses Pisserni. Boa noite a todos. Boa noite, Ulisses. Reginaldo da Rocha. Boa noite, professor. Já dei um joinha. Obrigado, pessoal. Obrigado, Reginaldo. Pessoal, compartilha essa live aí com o maior número de pessoas aí, que vocês puderem para estar nos grupos aí, dando uma força para a gente aí. Tá bom? Então vamos pegar aqui, ó. Chil de Grampardo, que é o 94. Eu vou marcar aqui uma linha para dividir aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vou marcar aqui um caminho aqui, vou pôr para cá mesmo. Marcar um caminho aqui. O caminho vai ali. Vamos marcar uma... vegetaçãozinha aqui no fundo. Fazer um esboço mais simples assim, pessoal. Depois a gente vem com detalhe, tá? Vou fazer assim, não vou desenhar mais nada, não. Vou pegar um pouquinho de amarelo indiano. Vou trabalhar com cores bem transparentes. Vou pegar um pincel no celular aqui. Tá saindo o volume aqui no meu celular. Pet Muniz, boa noite. O áudio está ótimo, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou pegar aqui um... Então é bastante médium aqui, ó. Que é o óleo de linhaça, terebentina e secante. Vou pegar aqui, ó. Amarelo indiano com um pouquinho de Chil de Grampardo. Vou fazer isso aqui. Vamos preencher toda a parte do céu. Bastante médium aqui, tá, pessoal? Bem diluído assim, aguado. Diluído bastante. Fazer toda essa parte aqui. Isso aí. A base é essa aqui, pessoal. Né? Vamos pegar aqui um papel toalha. Nós vamos tirar o excesso. Pode passar até aqui também, ó. Tá? Já limpo aqui e passo aqui, ó. A tela está com uma imprimatura. Pode ver que eu fiz uma... Uma imprimatura de gesso acrílico. Né? Coloquei gesso acrílico mais diluído e um pouquinho de... Tinta branca também. E um... Tinta branca não. Uma tinta mais bege, né? Deixei ela mais tingida. Aí fiz assim... Pra dar essa certa porosidade, assim, uma textura. Então é isso aí. Aí agora eu vou pegar umas cores assim e vou entrar trabalhando por cima. Eu vou pegar azul hortência. Vamos pegar azul hortência. E vou pegar um pouquinho de azul ultramar. e vou precisar de um pouco de alisarim. Vamos pegar aqui. Então um pouquinho de alisarim, tá bom? Vamos pôr aqui um pouquinho de alisarim. Um pouco de alisarim. Vou tirar o limpão do papel toalha, o pincel. Então eu vou começar a trabalhar nessa parte mais clara do céu. A parte mais superior. A parte mais alta do céu. Então eu vou pegar aqui azul hortência com um pouquinho de alisarim. Ou de azul ultramar. e um pouquinho de alisarim. E um pouquinho de alisarim. Mais claro. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar nessa parte mais escura do céu. Não vai pegar não. Então vamos lá de novo. Azul hortência. Azul ultramar. Um pouquinho de alisarim. E aí nós vamos jogar em cima aqui. Desse tom mais neutro aqui. Mais amarelado, na verdade. Não neutro. Aí nós vamos... Misturando aqui em cima. Desse amarelo mais transparente aqui. E aqui nós vamos criando aqui umas entradas assim. Às vezes eu vou limpar o pincel aqui mesmo. Aí nós vamos trabalhando aqui. Vamos lá. Nós começamos a trabalhar em toda a parte do céu. Vou pegar um pouquinho mais de solvente. Para limpar o pincel. Que agora eu vou trabalhar com outras cores. Pode ser até isso aqui mesmo. Vou pegar esse pote. Esse pote aqui vai me pôr solvente. Ronaldo, qual é o tamanho dessa tela? Ronaldo, eu já vou medir, tá? Vou medir aqui. Eu já vou passar para você. Deixa eu pegar uma trena ali que eu já meço. Tem uma trena ali, né? Eu já vou medir. Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui eu acho que é 60 por... 30, 60. Essa tela tem a medida 30 por 60, Reinaldo. Mangueirinha Paraná. Ronaldo, que chabeira. Está curtindo a live em Mangueirinha? O Aldo está ótimo. Boa noite. Então vamos lá, pessoal. E agora eu vou pegar outras cores, tá? Eu vou pegar um pouco de laranja, tá? Laranjado de pouquinho. Esse é laranjado de cadmo. Um pouquinho de vermelho francês. Vamos pegar laranjado e vermelho francês. Vamos pegar aqui mais um pouco de alisadinho também. Aqui em cima nessas partes mais escuras. Vou pincelar com esses tons assim mais laranjado aí, mais escuro. Eu vou deixar a parte do horizonte mais clara, tá? Vou pincelando aqui nesse sentido aqui, ó. Liliane Martins. Obrigado, Liliane. Seja bem-vinda aí a mais uma live aí. Então vamos lá. Aqui também. Aqui a gente vai sujando assim. Eu vou pegar depois um pincelzinho macio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar um pincelzinho macio aqui. Isso aí. Pega esse pincelzinho Atlas aqui, pessoal. João, faz favor, pra mim. Pega um pouquinho de café aí pra mim. Fazer um favor, tomar um cafezinho ali. Olha esse copo aí mesmo, né? Não, esse aí o meu? É o meu, que é lá? Não, eu tava usando aqui. Cadê ele, então? Ah, não, tá aqui. Desculpa. Tem café aqui, João. Por favor, tá ali, eu esqueci. Então aqui, pessoal. Nós vamos passar esse pincelzinho mágico que a gente fala. Pra quê? Visualizar. Ô, João, pega aquela tela ali pra mim, por favor. Já que você tá ali. José Emilio de Barros, mandou um joinha pra você mesmo. José Emilio de Barros? Obrigado, José Emilio. Seja bem-vindo aí, mais uma live. Faz amor pra mim. Pega essa tela ali pra mim. É só pra mostrar pro pessoal, mais ou menos aí. Nós vamos fazer um... Pessoal, nós vamos fazer um céu parecido com esse aqui, ó. Cadê? Olha lá. Olha lá. Tá bom? Vamos fazer um céu parecido com esse aí. Vou deixar aqui a tela aqui. Vou até deixar a tela aqui no cavalento pra me dar uma olhada nesse céu aqui. Nós vamos pegar mais ou menos esse tom aqui, ó. Nós vamos com espátula, trabalhando, né? O primeiro passo aqui é fazer um fundo. Vou fazer um fundo. Vou preencher toda a parte ali. Tem outra tela no canto ali também, não tem? Aquela lá, ó. Pega aquela tela lá só pra me mostrar pra mim, né? Vai ser mais. Essa aí também tem um pôr do sol aí. É. Essa daí. Essa que você pegou mesmo. Essa aí. Eu vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Essa aqui também tem um céu parecido, pessoal. Tá vendo? Então é mais ou menos isso aqui nós vamos trabalhar, tá? Essa aqui eu não terminei, eu tô fazendo aqui. Que é pro curso. Tô gravando ela pro curso. Tá bom? Pra quem não conhece ali, pessoal, o meu curso já tá disponível aí, tá? Eu lancei o curso de pintura a óleo. E aquela tela ali, essa última aqui, eu tô gravando pro curso. Vamos lá. Bonito, bem. Depois eu vou jogar a espátula, né? Isso aí. Aí agora eu vou pegar aqui, ó. Outras cores ali pra gente vir... Trabalhando ali. Eu vou pegar aqui, ó. A Lizarim. As Ultramar. E o Indiano. Nós vamos... Fazer essa parte mais escura aqui, ó. Tem uma vegetação aqui, bem distante aqui. Vou pegar outros tons de verde ali que eu gosto de usar também. Só pra gente colocar na paleta ali. Esse aqui eu gosto, eu gosto do verde Vessi. Opa. Vou colocar um pouquinho do verde Vessi também. Nós vamos usar aqui. Vamos lá. Então vamos pôr um pouquinho de verde Vessi com a Lizarim aqui, ó. Um pouquinho de Indiano. Bem pouquinho. Vamos preencher toda essa parte do escuro aqui. Pra vegetação do fundo aqui. Nós vamos ir trabalhando com as outras cores. Então eu não coloquei muita coisa aqui, não, pessoal? Depois. Acho que eu vou colocar até uma casinha ali do lado. Vai ficar legal. Vou fazer uma foto de uma casinha bem legal pra gente pôr aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Didier Lex. Seja bem-vindo aí. Mais uma live. Sempre presente aí, né? Isso aí, né? Então vamos pegar aqui. Agora eu vou pegar um... Alguns tons de verde, ó. Até esse verde aqui mesmo. Verde Vessi com... Vermelho, ó. É... Com estilo de grampar do 94. Eu vou começar aqui, né? Nessa parte escura aqui, ó. Então aqui eu vou preencher tudo o primeiro plano aqui. Isso aí. Deixa eu pôr uma... Fazer um bambu aqui, pessoal. Vamos pôr um bambu aqui. Então vamos pôr aqui as ultramar, vermelho óxido transparente, um pouquinho de verde Vessi. Nós vamos já fazer um fundo aqui, preenchendo aqui, onde que a gente vai trabalhar com o nosso bambu aqui. Também. Mais ou menos aí. Nós vamos pegar agora um pouquinho mais de azul hortência, ó. Um pouquinho do indiano mesmo, ó. Hortência com o amarelo indiano. O que que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar nessas partes mais distantes aqui, ó. Tranquilo. Nós vamos nessa parte mais distante aqui. Primeiro aqui eu dou umas pinceladas nesse sentido aqui, ó. Depois a gente vem trabalhando, tá? Então só. Sem preocupação de preencher toda a tela, ó. Pode ver que tá bem falhado, né? Eu venho trabalhando em toda a parte, ó. Já é melhor que o transparente. Eu vou pôr um pouquinho de branco, tá? Cadê o branco? Vou pôr um pouquinho de branco ali pra gente trabalhar na parte da estrada. Reginaldo da Rocha. Márcio, a qualidade do vídeo, do curso, é diferente das lives em termos de qualidade da imagem? Olha, Reginaldo. Geralmente o curso, ele fica um pouco melhor porque eu gravo durante o dia. À noite ele pega muito brilho, né? À noite... À noite pega mais brilho na tinta, né? Então durante o dia tem menos brilho. Fica melhor um pouco. Ana Farias, boa noite, professor. Prazer novamente estar aqui. E Reginaldo, ele também tem a questão de nos detalhes ali no curso, eu faço a edição. Então o que acontece? Eu aproximo os detalhes quando eu tô fazendo uma vegetação aqui próxima aqui. Então tem aquele zoom bem próximo ali do detalhe, entendeu? Então dá pra ver melhor os detalhes. Olha, geralmente quando eu vou trabalhar com uma palheta mais restrita, Reginaldo, Reginaldo, eu uso o Alizarim, um Verde Vessi, um Azul Tramar e um Branco. Quatro cores aí. E amarelo, cinco cores. Só que aqui eu tô colocando aqui, não tá bem restrita, né? Mas tem poucas cores aqui, eu vou misturando aqui. Geralmente cinco cores aí. Aqui eu vou pegar um, esse vermelho aqui, com estilo de grampardo, né? Um pouquinho mais de branco. Nós vamos começar aqui, ó. Pincelar a estrada, tá? Então eu começo aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. Eu pego um pouco desses tons aqui, ó. Os marrons aqui. E já jogo assim na... Aqui também na... No caminho também. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais de branco. Mais amarelo. Eu vou clarear bastante aqui. Essa parte aqui de... Mais distante. Eu deixo um pouco mais claro. Aí depois eu pego esse mesmo tom, acrescento um pouquinho mais de azul. A gente dá umas pinceladas aí e tal. E aqui embaixo eu vou escurecer mais, né? Vou usar o... Mais o... Estilo de grampardo, 94. Um pouquinho mais de vermelho. Nem precisa muito, ele já é mais avermelhado. Aí nós vamos... Trabalhar nessa parte de baixo aqui, ó. Eu dou umas pinceladas assim, agora na horizontal, ó. Curtas, ó. Que eu desço aqui e aqui eu faço assim, ó. Venho trabalhando aqui na parte da... Da estrada. Vou pincelando aqui, velho. Já... Definindo. Aqui também. Aqui também. Basicamente é isso aí. Eu vou pegar esse pincelzinho leque de novo aqui. Vai ser mais amareladinho com azul hortência. Aí eu vou... Fazer isso aqui. Vou trabalhar aqui, ó. Definindo... Parte do... Da grama, né? Mas... Detalhando mais aqui. Pequenas batidinhas, ó. Eu vou formando toda a vegetação aqui. Também... Algumas pinceladas. Dando algumas pinceladas mais pra cima e descendo pra não ficar muito dividido, ó. Então eu vou meio... Misturando aqui. Também a mesma cor. Oi? Azul hortência. Com amarelo. Eu venho trabalhando aqui nessa outra parte aqui. Parte distante aqui. Severino Araújo está mandando uma boa noite, professor. Boa noite, Severino Araújo. Seja bem-vindo aí a mais uma live aí, pessoal. Tá bom? Severino. Seja bem-vindo aí. Ela é sempre presente, né? Tá sempre presente. Rodrigo. Você tem o acesso vitalício, né? O acesso é vitalício. E... E o que acontece nesse curso, eu tô sempre colocando o curso, aulas novas. Então sempre vai ter aulas novas, entendeu? E... E aí o que acontece aí? Toda semana não, né? Mas já tem já mais ou menos aí um... Nem sei. Deve ter quase umas 50 aulas lá gravadas. Agora não... Eu tenho que conferir lá. Mas já tem muito conteúdo lá. Então lá tem até como fazer a própria tela, fazer gesto acrílico, mistura de cores, teoria das cores, né? Sobre composição. Tem tudo isso aí. E o curso é vitalício, tá? Você faz o curso... É... Você comprou uma vez. O acesso é ilimitado. Você recebe login e a senha e... Toda vez que tiver vídeo novo lá, você vai estar assistindo lá. Então ele é um curso... Eu sei que ele começou agora. Ele... Eu lancei agora. Ele já tá bem extenso, tá? Ele já tem bastante coisa, assim. Bem mais do que os outros cursos aí. E a ideia que eu quero fazer é o melhor curso. Vai ter, assim... E vai ser um curso que vai ter de tudo ali. O maior conteúdo, assim... Com a quantidade variada aí de... Vários estilos de paisagem a hora, né? Aí depois eu vou gravar vários outros cursos, pessoal. Eu vou ter outros cursos aí também de acrílico, de natureza morta, né? Mas por enquanto agora eu tô fazendo isso aí. E também se vocês não quiserem comprar, não tem problema. Aqui no... No YouTube também tem um conteúdo gratuito aqui que é muito bom também, tá bom? Então aqui no YouTube o conteúdo é gratuito aí também. E aí tem alguns vídeos aí no canal, pessoal, que vai ficar só disponível pra membro do canal, tá? Mas eu vou estar sempre fazendo live com vocês aí. Essas lives vão ficar um tempo aí disponível e depois ela vai fechar. Tá bom? Mas por enquanto não. Por enquanto eu não... Eu vou deixar aí quase... Quase todos estão disponíveis aí, tá? Eu vou estar... Vou deixar tipo... Dez dias aí a aula é disponível. Depois ela vai pro curso, tá? Aí fecha a live e vai pro... Conteúdo do curso também. Porque a ideia é que eu quero deixar um curso bem completo lá, bem extenso. E aí acompanha a gente aí também que vai... Eu vou estar ensinando vocês aí também. Tá bom? Aí tá bom, né? Você tá olhando... É no computador ali, de repente pode ser. Boa noite, Maria Aparecida. Seja bem-vinda aí a mais uma live aí. Tá bom? Obrigado pela audiência aí, pessoal. A gente fica... É... Agradecido aí por todo mundo que tá... Sempre presente na live aí. Tá bom, pessoal? Lembrando que as nossas lives aí é toda semana, tá? Nesse horário de sete horas a gente já tá disponível já. É segunda, quarta e sexta, tá bom? Por enquanto eu tô fazendo segunda, quarta e sexta. Eu não fiz outros dias ainda que tá bem... Bem corrido aí. Tem que me organizar, tá bom? Tá bem. Aí tô gravando os cursos também, as aulas pro curso. Eu vou só... Vou pegar um pincelzinho menor agora pra fazer alguns detalhezinhos ali. Deixa eu ver aqui. Olha o meu pincel zerinho. Olha, eu tava procurando meu pincel zerinho faz tempo, apareceu aqui. Tinha sumido no pincel. Maria de Fátima Linho. Tá me dando uma boa noite e uma linda paisagem essa. Obrigado, Maria de Fátima. Seja bem-vindo aí a mais uma live, tá bom? Muito obrigado pela audiência aí. A gente agradece mesmo aí, de coração. Tá bom, pessoal? Então agora eu vou pegar aqui um verde vici com um alisarinho. Geralmente a base, pessoal, escura é verde vici com alisarinho. Aí eu vou jogar um pouquinho mais de alisarinho pra ficar mais avermelhadinho. Aí a gente vai fazer um barranquinho aqui, ó. Tá bom? Que eu vou escurecer depois. Porque a gente vai pôr pedras assim, detalhar, né? Então eu vou deixar assim mais escuro, tá bom? Então vamos lá. Tinha uma doação, Márcio. Oi? Tinha uma doação. É, quem que foi? Ah, o Zé Arantes, sempre presente. Obrigado, Zé Arantes. Obrigado aí pela contribuição aí. Tá bom? A gente fica agradecido aí. Rapidez e beleza. Muito obrigado. Zé Arantes. Tem um canal também lá. Sempre acompanho as lives dele ali também. Ele aqui é do Paraná também, João. Os Zé Arantes. É. O Zé Arantes tem um canal artista plástico. Oi? É, ele tem um canal artista plástico. Tem um canal também no YouTube. Um canal bastante seguidor ele tem, né? Rodrigo, você está usando algum diluente? Eu estou usando aqui óleo de linhaça secante e um pouquinho de terebentina, pessoal. Tá bom? Óleo de linhaça secante. Um pouquinho de secante, na verdade, né? Meia, meia aí quase de óleo de linhaça e terebentina. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Eu vou escolher, marcar uns tons mais marronzinhos assim, depois eu vou colocar algumas pedras, né? Vou dar algumas pinceladas aí no meio. Vou pegar esse pincelzinho aqui, eu vou dar algumas pinceladas para dar um leve formato aí na parte da vegetação aqui, mais distante. Então, vamos começar a fazer os detalhes aí, pessoal. Maria Aparecida Navarro, por favor, me ajude em uma dúvida. A profundidade, meus rios, meu rio ou estrada ficam caindo na tela. Por mais que eu tente, não consigo a profundidade que eu quero. Só um minutinho e já vou responder a sua pergunta, tá? Quem que perguntou? Maria Aparecida Navarro. Já vou responder já, tá? Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já respondo já. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. A profundidade dos meus rios fica, uma dúvida, meus rios ou estrada fica caindo da tela, por mais que eu tente, não sigo a profundidade que eu quero. Maria Aparecida. De repente, se você não faz a pincelada, puxa. Porque a água é assim. Para você fazer a água, você pincela para baixo. Eu tenho aqui, ó. Se você faz pinceladas aqui para baixo, marcando todo o reflexo. Você pega tudo que está em cima de mato, você vai puxar, refletir as cores para baixo. E se tiver céu também, vai refletir aqui. Então, você puxa tudo para baixo, né? Puxou para baixo, você pega um pincel macio e passa na horizontal, deixando meio trêmula. Só que aí depois você pega um pincelzinho com uma tinta mais clarinha, um azulzinho quase branco assim. E vem fazendo aqueles cortezinhos para dar aquele espelho da água. Se você fizer inclinado um pouquinho, se não ficar alinhadinho, a água fica descendo, entendeu? Porque a água é nível, ela tem que ficar no nível. Então, se você desce um pouquinho para o lado, dá a aparência de descida. É a mesma coisa que nessa estrada. Se eu pincelar um pouco descendo assim, ó. Ela dá a aparência de descida. Então, tem que ser meio, né? Mais retinho. Entendeu? Então, é o sentido da pincelada. Depende do sentido da pincelada, é a impressão que você vai causar, entendeu? Deixa eu ver aqui. Você usa algum diluente? Já respondi. Muito obrigado pelo esclarecimento, Luiz Carlos Chagas. Eu ajeitei agora, ficou bom a imagem. Obrigado, Domingos. É isso aí. Beatriz Pissaia. Oi, como faz para adquirir o curso? Qual é o preço? Beatriz, aqui na descrição da live dos meus vídeos, vai ter o link ali. Pode olhar mais sobre o canal, na descrição dos vídeos aí, tem o link, tá bom? O curso está 250. Eu fiz até mais abaixo do que o pessoal está vendendo aí. Coloquei um valor mais acessível para todo mundo aí. Beatriz Pissaia. Nair Janegue Santana. Boa noite, Márcio. Linda paisagem. Obrigado, Nair. Joanita Carvalho. Boa noite, professor. Boa noite, Joanita. Agora me deu uma sede, pessoal. Acho que tem uma garrafinha aqui. Acabou a água. Ô, João, faz favor. Pede para mim trazer uma água lá, por favor. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos trabalhar na parte do céu. Eu vou fazer um tom rosadinho para a gente trabalhar ali, depois alguns tons, um tom mais amarelo também, amareladinho. Então para isso eu vou pegar uma espátula, tá bom? Vou pegar aqui, ó. O próprio tom mais rosadinho assim, ó. E branco. Mais amareladinho. Eu vou pegar esse tom assim, mais rosado. Tá bom? Maria Aparecida. Muito obrigado pelo esclarecimento. Seu trabalho é fantástico. Obrigado, Maria. Reginaldo da Rocha. Boa noite, Zé. Boa noite, Ronaldo. Tá mandando para o Zé Arantes aí, né? Tá presente na nossa live. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o guardanapinho. Deixa aqui no cantinho. Eu pego aqui mesmo. Eu aí. Vamos lá. Põe no canto mesmo aqui. Eu já. Obrigado. Vou pegar esse tom mais rosadinho aqui, pessoal. Então vamos... Vamos trabalhar aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pincelar assim. Deixar mais... Vamos trabalhar bastante aqui. Deixar mais marcado, tá, pessoal? Mais rosado assim. Alguns detalhezinhos. Eu gosto de usar a terebentina, pessoal. Porque ela evapora. Depois eu consigo fazer esse efeito aqui, ó. Mais raspado. Parece que eu... Se vocês olharem aqui, ó. Eu vou até aproximar aqui para vocês verem aqui. Deixa eu colocar aqui. Até ela aqui, ó. Vamos ver se dá para ver bem ali o efeito. Dá para ver um raspado ali? Dá, né? Ó. Aqui na tela, às vezes, é ruim para ver. Mas eu passo o pincel assim, deixando mais marcado, tá, pessoal? Mais raspado. Eu não aliso muito as pinceladas. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. Vocês podem ver lá depois na miniatura, bem detalhado. Então aqui, ó. Mais a vermelhadinha em alguma parte. Trabalhando aqui por baixo, assim. Assim, assim também um pouquinho. Então aqui nós vamos criar alguns movimentos aqui, ó. Deixar o céu mais trabalhado, né? Isso aí. Eu vou pegar agora um... Um pouquinho de... Deixa eu ver aqui. Um amarelo permanente claro. Deixa eu puxar minha mesinha aqui mais próxima. Amarelo de casmo aqui. Vou colocar um pouquinho do amarelo de casmo. Nós vamos iluminar aqui, ó. Acho que aqui um pouquinho de branco. Vou pôr aqui nesse cantinho. Deixa eu subir mais aqui. Vou pegar amarelo com branco. Vou obter um tom mais... Mais luminoso, Ruder. Eu vou pegar aqui agora com a espátula, pessoal. Eu vou... Vou obter aquela luminosidade, assim, bem... Nessa parte aqui. E aí. Então primeiro eu passo a espátula, depois eu venho com o pincel, tá? Então aqui a gente vai... Então eu passei aqui com... Uma espátula pra gente... Obter uma certa luminosidade. Aí eu vou pegar depois um pincelzinho. Esse aqui mesmo, ó. Eu venho trabalhando aqui, ó. Pincelando, meio que trabalhando em cima aqui. Laureano Rodrigues, boa noite. Desejo que eu mandei uma... Pode te falar, hein? Boa noite, Laureano. Hã? Laureano Rodrigues. Não é Laureano? A Laureano Rodrigues Neto. É o Laureano. É porque tem a Laureano também aqui. Eu achei que era ela. Boa noite, Laureano Rodrigues. Seja bem-vindo aí. Né? Floriza Afonso. Boa noite, Floriza. Vamos lá. Estamos aqui, pessoal. Eu vou... Ó. Aqui eu vou misturar assim. Eu vou pegar um tom mais azuladinho. Vou colocar até um pouquinho mais de azul hortense aqui. Aqui. Dá pra ver bem as cores aí, né? Não tá... Cobrindo, não. Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Eu vou pegar um... Pinceladas assim, mais marcadas, ó. Trabalho aqui na parte do céu. O que dá mais trabalho aqui é o céu, viu? Esse céu aqui, ele é mais trabalhoso. Um pouquinho mais de azul por cima, assim. Nós vamos... Deixar bem trabalhado aqui, ó. Obrigado, Rafa. É, ô, Rafa. Vai ser muito bom, sim. Você vai gostar do curso. E sem contar que aquele curso ali... É... Você paga uma vez, então, é vitalício. E a quantidade de conteúdo ali vai ser muito, viu? Porque eu vou estar sempre... Colocando conteúdo novo ali no canal. No grupo. No curso ali, tá? Então, você vai gostar, sim. Porque... Sempre vai ter coisas novas ali. Sempre vou estar gravando, colocando. É um curso que eu quero deixar ele, assim, bem extenso. Então, eu comecei... Eu comecei agora, né? O curso, né? Na minha ideia, eu ia deixar ele muito mais... É... Assim, mais... Mais... Mais módulos, assim, o que eu quero dizer. Mais aulas gravadas para lançar ele. Mas aí eu vou estar lançando, tá? Sempre vai ter coisa nova ali. E aqui a gente vem... Encelando aqui, ó. Vou jogar uns escuros e depois eu vou vir com a espátula, tá? Vou pegar a espátula aqui e a gente vem jogando a luz com a espátula. Vamos lá, então. Agora nós vamos jogar um... Estão mais claro, por cima. Vou pegar esse mais amareladinho aqui. Vou dar umas pinceladas aqui, assim. Vou dar umas espatuladas, né? Aqui no meio. Eu vou... É... Obtendo uma luminosidade, assim. Maior, né? Também mais laranjadinho. Eu jogo com a espátula aqui e depois... Eu venho só bagunçando, assim, dando umas pinceladinhas, sabe? Assim, por cima. Então vamos lá. Depois, agora, a gente pega a espátula. Pincel, desculpa. Vamos pegar o pincel aqui e vamos... Dar uma bagunçadinha. Aqui também. Aqui também. Aqui também, pessoal. E vamos só pincelando. Deixando, assim, mais... Algumas nuvens, assim. Ludo Afro. Boa noite para todos. Ela está falando. Estou começando a pegar meus pincelos. Espero um dia ter um pouco de sua habilidade. Pretenção. KKKK. Quem que é o... Ludo Afro. Ludo Afro. Não, com certeza. A questão é prática, viu? Ludo Afro. É prática, Ludo Afro? Tem que praticar bastante. Com a prática, você vai chegar à perfeição, né? Eu também, assim... Eu pratico bastante. E eu acho, assim, que eu tenho que melhorar bastante. A gente sempre tem que estar, né? Eu nunca estou satisfeito com a qualidade do meu trabalho, não. Eu quero melhorar bastante. Às vezes eu olho esses artistas internacionais. Tem uns paisagistas aí. Aí eu fico olhando os trabalhos deles ali. Eu falo, nossa... A gente não pinta é nada, né? Tem que aprender muito aí. Mas é assim mesmo. É prática, viu? É... Quanto mais pratica, melhor fica. Aqui a questão é prática. Então, aqui, ó... Vamos jogar um pouquinho mais vermelhadinho. Pode ver que aqui é bem pincelado. Eu deixo muito... Eu deixo bastante pincelado. Porque o que acontece? Bem bastante tinta, assim... Bastante tinta. Não bem bastante. Deixo um... Um empate, assim. Porque se você alisa muito, parece que começa a perder a beleza. Fica muito artificial. Então, tem que deixar, assim, mais... Aqui, mais trabalhado, pincelado mesmo, assim. Eu vou pegar um pouquinho mais depois. Um azulzinho mais claro. Claro. Ela falou. Esse céu está parecido com o ano que a gente cerca aqui no Rio de Janeiro. Que legal. Tá bonito, né? Fica bonito esse céu pincelado, assim. Aqui, eu jogo também o alisarim com um pouquinho de azul, ó. Vou deixar um tom mais escuro. Alisarim azul. Vou jogar... Aí, eu vou pincelando, pessoal. Deixando mais marcada, assim, ó. Isso aí. Aí, agora, eu vou pegar um tom mais claro, que eu vou realçar. É... Deixar uma... Conseguir um tom, assim. Deixar uma luminosidade maior, tá? Eu vou pegar aqui um tom mais claro, quase branco, assim, amarelinho. Eu vou pegar na parte mais aqui, central aqui, do... A parte mais interna, dentro dos amarelos. Onde que tem a parte mais amarelada, ali. E aí, eu vou intensificar aqui, ó. Aqui nessa parte, ó. Tem uma luz, assim, bem mais intensa. Então, eu vou tomar, eu fico concentrado aqui na pintura. Acabo esquecendo. Estamos aqui, pessoal. Nós vamos... Jogar uma luz mais intensa aqui, mais... Isso aí. Ó. Com isso aí, eu já... Consegui uma luminosidade maior aqui na parte do... Central da pintura aqui, tá? A parte mais... Ponto do interesse, ali. Foco do interesse. Isso aí. Bom, agora nós vamos trabalhar nessa vegetação distante ali. Eu gosto de usar esse pincelzinho aqui, né? Eu já mostrei pra vocês, arredondadinho, língua de gato. Vou pegar a lizarinha com... A lizarinha com verde... Verde vesti. Aí, antes de eu jogar uma luz, eu vou só... Dar umas pinceladas, assim, pra corrigir onde borrou aqui, ó. Principalmente aqui, ó. A gente passou a tinta, deu uma borradinha. Eu vou ter aqui. Acertar aqui onde borrou. Aqui também. Aqui. Mais escuro, né? Agora eu vou fazer um tom mais claro pra gente iluminar. Maria Aparecido Navarro. O YouTube está cheio de talentos. Artista maravilhosa. Só temos que agradecer. Você é um deles. Ah, Zé Arantes e Silvio Duarte. Ah, o Duarte, sim, Duarte. Zé Arantes também. Tem muita gente, né? Boa noite a todos. Messias de Souza Góes. Boa noite, Messias. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui agora, azul hortência. Vou pegar azul hortência com um pouquinho de amarelo indiano. Vamos ver aqui. Amarelo indiano com azul hortência. Ó. Eu consigo obter um tom de verde, ó. Queimado. Só que eu vou usar um pouquinho de marrom. O 94, que é o estilo de grampardo. Da cor fixa, né? No caso, esse aqui, né? 94, que é da outra marca. Esse aqui é da My Mary, né? Mas é da cor fixa, é 94. Então, isso aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Eu vou jogar na parte de... Coloquei aqui, ó. Carreguei o pincel. Na parte de cima, tinta. Na parte de baixo, vazio. Eu vou dar umas pinceladazinhas assim. Vou puxar, ó. Ó. Tá vendo aqui? Então, pincelhei. Puxei pra baixo, ó. Ó. Pincelhei, puxei pra baixo. Vamos deixar... Essa parte iluminada. Iluminada. E aqui, distante, vai sumindo, ó. Ele já não vai ficar... Muito iluminado. Vai... Começa a escurecer. Começa a escurecer, ó. Tá distante, ó. Aqui eu dou algumas pinceladas com pouca tinta. Aqui também... Bem de leve, ó. Aí aqui vai ficando... Bem distante, porque... A luz tá mais aqui focada aqui mais no centro, né? Parte central aqui da... Da paisagem. Também a mesma coisa. Aqui eu posso jogar um pouquinho. Isso aí. Então, aqui a gente conseguiu aqui um... Demos uma... Um pouco de uma luz aqui, né? Clareamos mais. E agora eu vou fazer um tom mais... Para a gente trabalhar nessa parte da... Da vegetação aí, da... Da mata aqui do fundo da... Dessa parte do campo aqui. Aí eu posso pegar até esse tom aqui. Jogar um pouco mais de branco. Tá bom? Um pouco mais de azul. E mais indiano. Amarelo indiano. Vamos jogar mais indiano. Mais ou menos assim. Esse vai ser o tom ali que a gente vai usar. Posso pegar um pincelzinho desse aqui mesmo. Acaba amarelo aqui. Aqui nós vamos... Ó. Aqui o pincel e faço isso aqui, ó. Só que é o seguinte. Eu vou fazer dois tons. Eu vou pegar um pouco desse tom. Vou acrescentar um pouco mais de azul. E vou fazer um tom um pouco mais frio. Mais azulado. Para a gente trabalhar na... Na parte mais distante. Esse aqui, ó. Eu gosto de pegar um pincelzinho mais... Mais assim. Esse escaba amarelo aqui, ó. Caba amarelo não. Cerdas longas aqui. Deixa eu pegar aqui um pincel desse aqui. Vamos ver. Só pra mim... Tá meio durinho. Esse aqui mesmo. Pode ser aqui lá. Tá meio... Acho que esse aqui é bom. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá bom. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui assim. Deixa mais pincelados assim, ó. Também... Com isso a gente vai... Por que eu faço assim? Porque ele fica mais raspado, pessoal. Fica meio tipo como se fosse uma pátina. Sabe aquela pátina que pessoal usa no artesanato? Deixa mais raspado assim, daquela certa textura. Que é característica da vegetação, né? Então... Por isso que eu gosto de passar e deixar mais assim, depois. Pouca tinta. O legal é que a tinta tem que estar meio seca no fundo pra fazer isso, ó. Quanto mais meio seca. Aqui tá muito amarelado. Eu vou jogar um pouquinho de azul ultramar aqui nessa mistura aqui, ó. Vou até um pouco de verde. Aqui, ó. Eu vou... Tirar um pouquinho esse... Amarelado. Deixar mais esverdeado. Assim, isso aí. Anselmo New Arts. Boa noite. Estou assistindo aqui em Ribeirão das Negras. Ribeirão das Negras. Ribeirão das Negras. Anselmo? Isso. Obrigado, Anselmo. Seja bem-vindo aí. Não sei se é a primeira vez ou você já acompanha nossas lives, mas... Muito obrigado aí pela audiência aí. A gente fica feliz aí. Obrigado. E aí nós vamos pincelando aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. À medida que eu vou aproximando, eu vou escurecendo, né. Eu vou pegar um tom um pouco mais escuro. Estilo de grampardo. Com o verde de V.C. Um pouco desse amarelo aqui. E eu crio assim alguns tons mais... Mais neutro, mais queimado, né. Pra gente... E aqui é só as pinceladas mais... Aí agora aqui, ó. Chegando nessa etapa, eu começo... Pego um pincel maior. Esse aqui. Eu começo a dar algumas pinceladas, ó. Pra definir, assim... Fazer os detalhezinhos da vegetação, assim. Lá é raspado. Aqui, assim, eu dou algumas pinceladas, né. Na vertical. Curtas, ó. Pra gente... Começar a trabalhar, tá. Trabalhar a vegetação. Então, aqui, eu puxo algumas pinceladas, ó. Nós começamos a... Definir os detalhes, ó. Porque, assim... Quando tá distante... A gente não vê muito esses detalhes, né. A gente vê só mais alisado, assim. Mais as... Vê algumas raspadas, assim. Mais, assim, plano. Aí, à medida que vai aproximando aqui, ó. A gente tem que dar algumas pinceladinhas pra aparecer mesmo o capimzinho lá, e tal. Então... Nós começamos aqui... Ó. Podemos até fazer isso aqui, ó. Depois faz isso aqui por cima. Nós começamos a trabalhar, assim. Bem curtinho. Depois eu vou pegar... Pincel, detalhe e tal. Aí eu vou pegar agora um pouco mais de alisarinho, pessoal. Alisarinho usa bastante, viu. Alisarinho, velho de Vecir. As Ultramar. Né. Essas cores aí a gente usa muito. Vou pegar aqui, ó. Ver de Vecir aqui mesmo. Vou pegar um... Pincelzinho mais macio. Pode ser esse aqui. Vou pegar aqui. Dione Buarques, Vasconcelos. Boa noite, professor. Cheguei pra mais uma maravilhosa aula e muito talento. Obrigado por compartilhar conosco. Aspirantes e artistas. Parabéns. Like. Mais like. Obrigado, Dione Albuquerque. O Anselmo Niu Artes. Já acompanho. Somos da Família da Arte. Agora eu vi a sua foto aqui, a miniatura. Eu lembrei de você aqui. Sempre tá presente aqui. A Isabel, lá de Portugal, né. Boa noite a todos. Boa noite, Isabel. Maria de Fátima. Está linda. Clenilda Afonso do Couto. Estou pintando também. Obrigado. Que legal. É isso aí, pessoal. Vamos lá, né. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e começar a trabalhar no bambu. Vou dar uma pequena formada aqui. Verde, ver se com alisarinho. Aí eu vou definir uma parte aqui dele. Vou deixar mais escuro aqui pra baixo. Vamos dar algumas pinceladas aqui. Vou usar esse pincel leque aqui, né. Eu gosto dele porque ele já tem o formato ali. Então vamos lá ver de ver se... No princípio, vamos começar com uma... Uma cor mais... Vai ser bem escuro, né, pessoal. Vamos trabalhar na parte de cima. Definindo aqui. Depois a gente vem clareando. Então vamos dar uma... Definição aí. Tem aqui um leve formato. E aí, deixa eu puxar essa mesa. Vou pôr a tinta aqui em cima. Isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa agora... Trabalhar na parte do... Da estrada aqui. Vamos trabalhar nessa estrada, pessoal. Anselmo New Arts, pintura em tecido. Anselmo Arts. Minhas lives são todas aos domingos, às 15 horas, no Facebook. Ah, que legal, Anselmo. Faz live também lá. Pintura em tecido. Ah, que legal. Passa o seu canal aí. Coloca aí pro pessoal aí. Divulga aí. Coloca o seu canal pro pessoal aí. Então vamos lá. Vou pôr mais um pouquinho de branco. Vou colocar aqui. Quase não tem nem lugar mais, né? Paleira tá cheia. Tem um pouquinho de estilo de grampardo. Agora eu vou pegar um marronzinho. Um pouquinho desse laranja. Vou fazer um tom mais claro, pessoal. Pra gente vir clareando aqui a estrada. Agora eu vou carregar o pincel, pessoal. Geralmente agora eu vou... Nessa etapa eu coloco bastante tinta, né? Vou pegar aqui um pincelzinho mais curtinho, ó. Colocar bastante tinta. Pra parecer bem, ficar bonito aqui, ó. Pincel pra cá descendo. Depois eu dou umas... Algumas pinceladas na... Na horizontal. Tinta você vai aquela... Alô. Se passa bem. Labor humidistro. Tinta. E tá... E aí... 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 Aqui eu venho pincelando assim Bastante pincelado Vamos estar mais clarinho assim Mais esverdeadinho Vou jogar uma luz na pedra Ponto claro Jogar um pouquinho mais de azul Com o marromzinho Com esse tom aqui eu vou Jogar mais aqui por cima nas pedras Aqui também Aqui eu vou Começar a trabalhar aqui Pincelar bem Deixar mais azuladinho Olha em que região que ele está em São Paulo Ou Rio de Janeiro Na verdade assim Eu compro aqui no meu estado No Paraná Eu compro na Graffiti Arts De Curitiba Digita lá Graffiti Arts Curitiba Mas aí em São Paulo Tem Casa da Arte Fruto da Arte Tem várias lojas Casa da Arte é bem conhecida O pessoal compra bastante Mas aqui eu compro Aqui na Graffiti Porque é no estado Vem rapidão E os preços E os preços deles São bem bons Também Aí eu acho que Casa da Arte Pode ser Aqui nós vamos pincelando Pessoal Eu venho trabalhando Aqui agora só com um pincel Vou jogar um pouquinho mais de marrom Aqui No próprio azul Eu consigo ter alguns tons mais neutros Para fazer a parte do barranco Das pedras Aqui eu jogo algumas pinceladas Assim no meio Vou dar uma quebrada um pouquinho No verde Deixar mais natural Uma sujadinha assim Aqui também Mesma coisa Vou pegar um pouquinho de azul Isso aí E agora Tem essa parte mais distante ali Eu pego isso aqui Jogo um pouquinho de azul Deixo um pouquinho mais azuladinho Para obter uma profundidade Vou jogar um tom aqui Mais um pouquinho mais de azul Para a gente Então aqui a gente vai Jogando aqui A estrada vai Por trás Você pode pegar aqui também Fazer isso aqui Vou pegar um pouquinho De um marromzinho mais escuro Vou fazer uma sombrinha ali Para dar um Dar um detalhezinho aqui Que a gente não Vou jogar um pouquinho De mais claro aqui Aqui está até grosso De tinta Vou jogar até com espátula Porque não está querendo pegar muito Muita tinta Aqui eu já jogo até com espátula Assim Ficou muito azul Vou jogar um pouquinho Mais esse pele Aqui Acho que ficou muito azul Aqui Jogo aqui E dou umas pinceladas Aqui Opa Mais azuladinho Fazer um marromzinho E eu venho trabalhando Aqui Jogando um pouquinho Pincelando aqui Para não ficar muito Um pouquinho Aqui também Agora vou fazer um tom mais claro Para me iluminar Vou pegar toda essa mistura Aqui Levar um pouco De alisarinho Um pouquinho De vermelho Aí nós vamos Colocar esse tom aqui Pincel letra Na parte de cima Nós vamos Pegar toda essa parte De cima Deixar mais iluminada Puxando para baixo Aí eu pego agora aqui Misturo um pouquinho Um pouquinho do vermelho De ver se Um pouquinho do alisarinho Ou até esse vermelho Para dar uma Um pouquinho mais Amarronzadinho Eu faço Algumas coisas Mais escuro Aqui Faço um verde Mais escuro E vou fazendo Para baixo Aqui Parte mais escura Pego esse tom Aqui Um pouquinho desse verde Eu venho e jogo Aqui por cima Também Ó Se mais claro Também Vamos trabalhar Com as coisas Mais Por cima Em alguma parte Nós vamos Realçando mais Aqui Colocando mais Excesso de tinta Conseguimos Subter um A textura Aqui Nós vamos Fazer uma textura Para a gente Opa Bateu o pincel Bem lá no meio Aqui Também Vamos Aqui Vou pegar um pouquinho De marrom Até sendo queimada É alisarinho Com esse verde Aqui Pego a lateral É alisarinho É alisarinho É alisarinho Vou fazer agora Um tom mais Clarinho Aqui Jogar um pouco Mais de amarelo Com branco E a própria sujeira Pincel Vou pegar aqui Um pincel de indiano Vamos pegar aqui Aqui Em alguns Aqui Eu vou pegar Esse tom Aqui Também Vou clareando em algumas partes Detalhando mais Detalhando mais Aqui mais Obrigado Obrigado Maria de Fátima Sim Vou dar uma sujadinha Aí pessoal É isso aí Aqui Se a gente deixar secar E a gente vir realçando Aqui Fica melhor ainda Dá pra gente já Realçando Mas é basicamente É isso aí Aí aqui Dá pra gente Se quiser fazer alguma coisa Alguma árvore Aqui também Dá pra trabalhar Se não quiser Deixar esse fundo Assim Tá bom Mas é isso aí Tá bom Uma paisagem Simples Aí Mas É isso aí Pra explicar Pra vocês Aí Tá bom Então tá pronto Pessoal O quadro Espero que vocês Tenham gostado Pessoal Uma pintura rápida Tá bom Fiz uma pintura rápida Aí Só pra Pra vocês Entenderem Aí mais ou menos Como que é a técnica Tá bom Maria de Fátima Lima Perfeito Linda Linda tela Marli Possami Sou de São José Santa Catarina Conheço Perto de Florianópolis Cleonilda Afonso do Couto Nós de Curitiba Obrigado Lu do Afro Rio de Janeiro Quase todos Podem Podem Alisar Nas pinturas Pedem Alisar Eu uso Bastante Alisar Tudo Que é Escuro É A base Alisar Com verde Vessi Pessoal Eu uso Tá Cleonilda Afonso Amei Uma pintura Rápida Tá pessoal Mas Espero Que tenha Servido Pra vocês Aprendizado Tá bom Então é isso aí Pessoal Eu vou encerrar Live Pra não ficar Muito extensa Então Até a próxima Live Pessoal Quarta-feira Agora Tá bom Hoje é segunda Quarta-feira Tem mais live No mesmo horário Sete horas Tá bom Então é isso aí Fiquem com Deus Tá bom Patrícia Patrícia Braglia Santilago É isso Como que eu não Deixa eu ver o nome aqui Patrícia Braglia Santilago Linda Obrigado Patrícia M Belas M Bela Pires Muito linda Mesmo Obrigado Parabéns Obrigado Maria Aparecida Navarra Ficou show Pessoal Uma pintura rápida Eu poderia Colocar mais detalhes Aqui Que nem falei Pra vocês Se eu esperasse A paisagem Secar Se eu deixar Essa tela Parada Lá Na hora Que eu olhar Sempre tem Alguma coisinha Pra mexer Então dá pra ir Melhorando Colocando uma cerquinha Alguma coisa Mas Como é uma pintura Rápida Ela tá bem molhada Assim pra trabalhar Tá bom Mas é Mas é assim Tá bom pessoal É mais ou menos Isso aí Espero que Que tenha ajudado Que vocês tenham Aprendido Tenham entendido Tá bom Então é isso aí Aqui mesmo Daria pra melhorar Mas tá bom Senão vai ficar Muito extenso A live Tá bom Então é isso aí Fiquem com Deus Pessoal E até a próxima live